Levantei bem cedo o quadro da matinha, calcei a botina e fui trabalhar Cheguei no currar, uma vaca partei, bezerro soltei pra ele mamar Busquei uma corda de piar as patas, um balde de lata e um banco de um pé Tirei o bezerro e antes da função, fez minha oração num ato de fé E dessa maneira vivo dia a dia, com muita alegria de um jeito sem prão É assim que é a vida nossa, de gente da roça que se estremava Depois que o leite já foi retirado, eu soltei o galo e fui me lavar Bebi um café, passei no celeiro, lá no galinheiro tinha que tratar Cuidei das galinhas, segui a rotina, ouvi a buzina de um caminhão Era o leiteiro que estava chegando, para ir levando minha produção E dessa maneira vivo dia a dia, com muita alegria de um jeito sem prão É assim que é a vida nossa, de gente da roça que se estremava Na lida da roça a minha rotina é tão pequenina diante de Deus E nem se compara o que fez Jesus, pregado na cruz perante os judeus As tribulações que passamos na vida, etapas sofridas da grande missão De servir a Deus com fé e alegria, de alcançar um dia a nossa salvação E dessa maneira vivo dia a dia, com muita alegria de um jeito sem prão É assim que é a vida nossa, de gente da roça que se estremava Música Música Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é branco é prata Nem todo cão que é de pobre, é cachorro vira lata Nem todo laço é pra boi, nem todo nó pra gravata Nem toda mulher de fama, é lorinha ou mulata Música Nem tudo que tem pé anda, nem tudo que voa é ave Nem todo campo de jogo, posto rei de posto e grave Nem todo campo de rádio, tem bom agudo e bom grave E nem toda fechadura, se abre com a mesma chave Música 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 Nem todo que corre chega, nem todo supera alcança Nem tudo que dá no talo, vendo bate balança Nem todo casado noivo, todo ele não leva aliança Nem dentro cachorro bravo, quando ladrão entra avança Nem todo cantor é nato, nem todos são sertanejos Nem todos que cantam e gravam, nas cordas tem bom manejo Nem todos que lutam vencem, concretizando o desejo Música Nem todos protegem a arte, não vive com o meu protejo Música Música Sou um sujeito matudo, carreiro de profissão Entendo a natureza e também minha função Não sou melhor que ninguém, tenho essa formação Com toda sinceridade, apesar da minha idade Não fujo da lida não Música Caminhando no cerrado, conheço a mataria Aça, peixe, canjarana, marinha preta eu via Mata, pasto e carne seca Nas tarefas eu carpi Minha tarefa é forçada Manejando a enxada Trabalho com alegria Música Para fazer o meu carro, procuro um jacarandá A camblota e o leão Na rei a boa juntar Na xida, cravo, cocão Para o eixo encaixar É cabenho a suai Junto com o cabeçaio E uns feiros pra enfeitar Música A roda firma com o gato Depois o eixo é cunhado Na chapa põe o cordão Prego de cozer de lado Na sangra d'água eu tiro Com chumaço caprichado Baixa a veia e o pigado Fico pronto o meu carro Quem vai cantar afinado Música Enquanto o mundo envelhece O meu carro vou guiando Cortando as capoeiras Meia vida vou ganhando Sem luxo e correria Sem luxo e correria Eu só fico esperando Que Deus quando me chamar Do céu possa escutar Com o carro de boi cantando Não quero ser radical E nem falar da cidade Sei que aqui tem um progresso É uma realidade É indústria e progresso Que funciona de verdade Mesmo aqui tendo de tudo Eu não tenho liberdade O sertão é o meu lugar Preciso voltar pra lá Para ter felicidade Bom dia desse passado Consultei meu coração Vi que ele estava pedindo Pra voltar pro meu sertão Pedi conta na empresa E acertei com meu patrão Saí de madrugadinha Peguei a estrada de chão Os moriangos cantando No cerradão fui andando Levantando o poeirão A lua cheia baixinha Ainda pude avistar Estava perdendo brilho Faltando pouco pra entrar O sol já vinha arraia E começou a clarear Aves de nossa casinha Ouvi um galo cantar De longe lá na ladeira Vi nossas vacas leiteiras Descendo lá pro corral Papai fazendo um cigarro Do pai ao vinha saindo Na chaminé da cozinha Via com massa subindo Mamãe fazia um café Pro filho que estava vindo O cheiro do pão de queijo No portão já fui sentindo Vi minha irmã na cozinha Só meu irmão caçulinha Que ainda estava dormindo Pedi benção pro meu pai E beijei a sua mão Abracei minha mãezinha Pedindo sua benção Num banco pé de forquia Sentei perto do fogão Com a caneca de café E o pão de queijo na mão Mamãe eu vim pra ficar Você pode sossegar Não vou embora Mas vai Quem vê passar naquela curva do caminho Um homem velho que está sempre sozinho Não acredita que esse homem Foi carreiro Já foi tropeiro e cantador Deste sertão Quem vê lá em cima A casinha abandonada Não acredita Que ali já foi morada Da alegria e da maior felicidade Hoje não passa de um recanto De saudade E todo dia Ele passava Chamando os bois E ao carreiro Lá na estrada O boi fumaça Ia guiando Junto do carro Ele também ia cantando O carro O carro deixava na terra As marcas que o tempo De pressa apagou Ficou sobre sua cabeça Um rastro de lua Que a vida deixou Carro de bicho Carro de boi Que apodrece lá no canto Até os cravos da madeira A ferrugem já comeu Velho carreiro Olha a curva do caminho Já pisou tantos espinhos Que a dor já esqueceu E olha o céu E olha o céu Por entre os galhos Da paineira Que passou a vida inteira Dando sombra neste chão Quero uma cruz Sobre a morada derradeira E um pedaço da madeira Do velho carro de boi Carro de boi Que apodrece lá no canto Até os cravos da madeira A ferrugem já comeu Velho carreiro Olha a curva do caminho Já pisou tantos espinhos Que a dor já esqueceu E olha o céu Por entre os galhos Da paineira Que passou a vida inteira Dando sombra neste chão Quero uma cruz Sobre a morada derradeira De um pedaço da madeira Do velho carro de boi Aguenta coração Você tem que aguentar Foi você quem quis assim Foi você quem quis amar Agora coraçãozinho Eu te peço por favor Esqueça quem não te ama E procure um novo amor Coração Meu coração Está sempre machucado Derramado na paixão Aguenta coração Que esta vida é um regaço Você tem que aguentar Pra não se ver em pedaços Coração meu coração Será que já esqueceu? Você vive apaixonado Mas quem padece sou eu Coração Meu coração Está sempre machucado Derramado na paixão Eu te peço por favor Eu te peço por favor Eu te peço por favor Até por noite Mas dispense em seguida Coração Meu coração Meu coração Está sempre machucado Derramado na paixão Eu morei numa casinha Ou as portas de tramela O chão era vermeião E de tábua era janela Era uma casinha Era uma casinha simples Mas sinto saudades dela Lá no sítio Santo Antônio Eu tive uma vida singela Pra baixo tinha um retiro Em de frente uma cocheira Tinha um carroção Tinha um carroção quebrado Lá debaixo da mangueira Tinha moita de bambu E chambeiro E macalveira Flores na beira Da estrada Até chegar Na corteira No fundo corria um corpo Que sumia na baixada E a cerca da divisa Verando a mata fechada Era uma mata escura Parecia assombrada Lá dentro Interrar escravos Na fazenda alvorada Eu descia pro curral Antes de clarear o dia Eu som da picadeira Bem distante se eu via Tirava o leite Tirava o leite das facas Lentamente o sol saía Surtava todas no pasto E a vida prosseguia Quando a tarde ia chegando Eu descia na palhossa Surtava o bai e o vojão Dois cavalos de carroça Do balaio de capim Do caboclo da mão grossa O batume era a fragança Que nós tinha lá na roça Hoje só resta lembranças As coisas lá do sertão Teve um amor passageiro Numa festa de São João Tudo passa nessa vida Até mesmo uma paixão Mas o sítio Santo Antônio Eu guardei no meu coração Eu sou um pequeno ser Feito de simplicidade Uma alma caipira Sem nenhuma vaidade Tive erros amorosos Mas nenhum deixou saudade Servirão de experiência E a paixão na verdade Me abriu conhecimento Expresso meus sentimentos Com alguma facilidade Passando por provações É que há uma progrite Ninguém nasce com estrelas Nem traz honras no cabide Sou levador Sou levador de recados A quem comigo coincide Passar pela mesma prova E com ela também lide Será que igual a prece A poesia floresce Nos corações mais humildes Meu sonho é de um pequeno Que nem conhece a grandeza Todo bem que eu desejo Existe na natureza Na condição de plebê Eu sou filho da realeza Mas minha felicidade Não é pra já com certeza Terminando a travessia Eu serei feliz um dia Sem me livrar da impureza Tá muito longe de mim Imaginar perfeição Mas posso ver uma fresta De luz na escuridão A travessia que faço É em sua direção Assim nasceu A esperança que tenho no coração Apalpando o feiro louco O que posso ver é pouco Mas ouço a voz da razão É em sua direção É em sua direção É em sua direção Vamos rezar minha gente Pra que a coisa fique boa E que o novo presidente Dê um balanço na proa Que ele siga o rumo certo Lemando nossa canoa Mas que chegue pra tirar Os tubarões da lagoa Quero ver rato de terno Comer queijo envenenado Que chegue um novo pacote Mas que não tenha calote Nem real extraviado Vamos rezar minha gente Pra que não haja trapaça E que o novo presidente Seja honesto e tenha raça Que ele chegue Meta fogo Pra gente ver a fumaça O jeito que a coisa anda Tamo jogado pras traças Quero ver Quero ver rato de terno Comer queijo envenenado Que chegue um novo pacote Mas que não tenha calote Nem real extraviado Vamos rezar minha gente Pra trapar a regalia Busca escolarinho branco Que só tão na mordomia Enquanto o pobre se mata Trabalhando noite e dia Nosso Brasil tá falido Com a falsa economia Quero ver rato de terno Comer queijo envenenado Que chegue um novo pacote Mas que não tenha calote Nem real extraviado Vamos rezar minha gente Pra inverter a situação Na mesa de quem trabalha Não pode faltar o pão Tá faltando um presidente Que salve a nossa nação Construindo um Brasil novo E pondo fim na inflação Quero ver rato de terno Comer queijo envenenado Que chegue um novo pacote Mas que não tenha calote Nem real extraviado